E aí Meu amor E aí Todo mundo usou o gatinho, eu não usei o gatinho não Não tem problema Fala Du, pode dar play Vou começar com o professor Deixa você poder ver Macuim É o cachal É o Marquinhos Deu pra ver, professor? Tô vendo, tô conseguindo ver aqui Aí tá o gato na praia com o garotão Ele é muito familiar Ele sumiu no mar Ele morreu O que que é isso? Eu não sei como eles falaram dentro do mar Parabéns, ficou massa Ainda mais o efeito de você pular e sumir Ainda tem Ainda tem